Oi amiga e oi migo, hoje eu tô aqui no estúdio Uber e eu vou fazer uma loucura eu vou pintar o meu cabelo de rosa Antes de começar esse vídeo eu já vou pedir pra todos vocês se inscreverem no canal é só descer aqui, clicar no botãozinho inscrever-se não esquece de ativar o sininho pra sempre receber notificações do canal comenta aí que eu respondo sempre e também não esquece de curtir o vídeo que me ajuda super Bom, eu estou aqui no estúdio Uber de novo e dessa vez não é pra fazer mais luzes, não é pra ficar mais loira nem nada do tipo hoje eu vou pintar o meu cabelo de rosa eu já tô querendo pintar meu cabelo de rosa desde a metade do ano passado e eu sempre tô enrolando, não tô tomando coragem mas hoje eu tomei a coragem e eu vou gravar esse vlog aqui pra vocês pra vocês verem como vai ficar e como fazer, né? eu vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês tomarem coragem assim como eu e ficarem com o cabelo rosa também eu tava em dúvida entre azul, mas eu sei que o azul ele pigmenta muito e é muito difícil pra sair e eu quero fazer um tom de rosa que eu vá lavando e ele vá desbotando um pouco, né? e não fique, tipo, pra sempre rosa eu quero que vá voltando pro meu loiro e eu vou fazer com o Matheus vou deixar o user dele do salão, endereço do salão tudo aqui na descrição do vídeo eu estou nervosa, confesso, quero ver o resultado eu tô ficando até vermelha o cabelo vai ficar dessa cor, gente, muito isso mas eu tô, né, nervosa por isso que eu tô falando um pouco demais eu acho que eu vou pintar de rosa daqui pra baixo eu vi uma inspiração ali na Secrets, pintou de rosa no primeiro ela pintou só as pontas de rosa depois que ela fez o cabelo todo rosa e, né, eu peguei ela de inspiração mas eu não vou fazer o cabelo todo e nem só as pontinhas também eu vou fazer mais, tipo, daqui pra baixo eu tô nervosa, gente eu tô muito vermelha então bora lá o antes eu amo esse loiro inclusive é o Matheus que fez também eu amo esse loiro mas, né, vou mudar mas já já desvolto e volto pra esse loiro que eu tanto gosto mas vamos lá esse é o antes gente, tô aqui com o Matheus e aí, pessoal? e ele vai fazer o meu cabelo rosa, né? bora! tá ficando meio que um ombre rosa? exatamente, bem sutil umas mexas mais perto da raiz outras mais pontas sim, sim não vai ficar nada reto eu não quero nada reto não, não vai ficar vai ficar bem legal e tô ansiosa bora! gente, vocês votaram lá no Insta, hein? vocês votaram rosa eu tinha perguntado rosa ou azul então não posso me mexer senão o Matheus me mata gente, olha como eu tô linda nossa, muito linda e o Mark também tá lindo aqui, ó pode te mostrar? não é porque ele tá pior do que eu, então, né? gente, agora eu tô hidratando o cabelo já tá aqui agindo e eu não vejo a hora de escovar logo pra ver o resultado e eu tô falando E aí Música Choquei Misha, você tá gravando torto Ele faz É porque eu tô tentando não pegar isso aqui Não, ele faz assim Ele é o bloqueiro aqui da parada Eu não tô entendendo Gente, é um negócio aqui que tá na frente Deixa o negócio É, então tá O Matheus me colocou bem no negócio pra você entrar Pois é, então não vem me culpar Amém Música Música Eu vou tirar altas fotos Me sigam lá no Insta Pra vocês verem todas as fotos E eu amei o resultado Ficou assim Várias mechas, sabe? Não ficou nada reto Porque eu odeio assim Quando fica o cabelo retão Ficou várias mechas bem assim Desconectas Então eu amei Eu amei o resultado E é isso Qualquer coisa Venham aqui no salão Entrem em contato E façam o cabelo colorido Que arrasa Ficou muito legal Eu queria azul, né? Mas... Muito pigmentado Não ia sair do meu cabelo Nunca E já o rosa É uma cor que se você quer voltar depois pro loiro Ele vai desbotando Então tá tudo bem E eu amei o resultado Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Beijo e tchau